O Lívia se revoltou com a demissão de Felicidade da fábrica e decidiu liderar uma greve dos operários. Pode contar até mil que não vamos sair daqui. Três. Estão todos demitidos. Saiam daqui agora, eu vou chamar o segurança para enxaltá-los. Agora! Que isso, Joaquim? Não pode falar assim com os nossos funcionários? Posso sim, porque eu sou o diretor de operações dessa tecelagem. Eu tenho que impor minha autoridade, senão isso aqui vira o quê? Um andevo? Hoje, além da ilusão. Eu tenho que impor minha autoridade, senão isso aqui vira o quê?